E aí vem a cobrança, direto, gol do Santos! Cobrança de falta de Neymar! A bola passa direto e vai pro canto esquerdo do gol do Braz! Talvez tenha ocorrido um desvio no meio do caminho do Dedé! Vamos ver de novo a cobrança do Neymar! Agora, resvalou na testa do Dedé! O suficiente pra tirar o Fernando Braz! E Neymar sair pra comemoração! Adriano roubou! Tem o Danilo, tem o Neymar e o Borges! Ele tocou no Neymar! Neymar passou o Danilo, o Borges tá direita! Pedalou, tocou no Borges, pro pé direito, bateu! Gol! Gol do Peixe! E um gol que entra pra história do Santos no cancanato brasileiro! Borges chega a 23 gols! E desde que o brasileiro é brasileirão, Serginho Chulapa havia feito 22 gols em 1983! O Borges, portanto, é o maior artilheiro em campeonatos brasileiros em uma mesma edição que o Santos! Neymar vai dar uma penteadinha, uma pedaladinha! Rolou pro Borges! Caiu no pé do artilheiro! Na primeira finalização dele no jogo, mandou a bomba de pé direito no ângulo superior do Fernando Braz! E ele tá homenageando aí, olha, os gêmeos, o Matheus e o Gabriel!